Naquele dia em que gritei, vós me escutasteis, ó Senhor. Ó Senhor, naquele dia em que gritei, vós me escutasteis, ó Senhor. Ó Senhor, de coração, eu vos dou graças, porque ouvisteis as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, e ante o vosso templo, vou prostrar-me. Naquele dia em que gritei, vós me escutasteis, ó Senhor. Senhor, naquele dia em que gritei, vós me escutasteis, ó Senhor. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutasteis, e aumentasteis o vigor da minha alma. Naquele dia em que gritei, vós me escutasteis, ó Senhor. Senhor, naquele dia em que gritei, vós me escutasteis, ó Senhor. Senhor, estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutasteis, ó Senhor. Senhor, naquele dia em que gritei, vós me escutasteis, ó Senhor.